Aô, velho! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Giovanni Severo, o ritmo que canta a gira! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Vem com a maldinha do papai, vem! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Cuidado pra não cair, viu? Os galopos bruscos, chama! Ó, ó, ó! Ó, levador, ó, ó, levador! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Vem com a maldinha do cavalo do papai, vem! Vem com a maldinha do papai, vem! E galopatou, e galopatou, e galopatou, cabalinho do papal E galopatou, cabalinho do papal